Oi gente, aqui é a Melody, eu estou aqui para ensinar vocês como fazer um falsete. Então, sempre tem que fazer um exercício, sim, porque senão estraga a voz, né gente? Então vamos primeiro ao exercício. Aí você vai para cima, tipo. O segundo exercício, você vai fazer assim, ó, e soltar ar. E agora, você vai tentar primeiro fazer um de cada vez, só que só uma vez, dos dois. Vamos respirar. E vamos gritar. Gritar uma, duas, três vezes, tá? Vamos tentar.